Vou fazer uma faca normal com esses dois itens, aço e madeira. O que muita gente não sabe é que tem muita ciência por trás disso. Observa só, esse pequeno pedaço de aço tem essa estrutura. O carbono, quando dissolvido, entra nos espaços vazios desse retículo cristalino. Porém, esse formato não consegue abrigá-lo muito bem. Então ele fica por volta desses cristais como carboneto de ferro. E esse é o aço que conhecemos. Macio, maleável, dúctil e que não seria bom como uma faca. E sim como um talher. Agora, se eu pegar outro pedaço de aço praticamente do mesmo tamanho e aquecê-lo, nós vamos agitar um pouco aquela estrutura inicial e passar para essa outra conhecida como austenita. E agora o carbono consegue entrar mais facilmente nos intertícios. Se resfriarmos rapidamente o aço, os carbonos da austenita não vão conseguir sair completamente da estrutura. Criando uma outra conhecida como martensita. Que é uma estrutura de corpo centrada, porém mais esticada devido a tensão dos carbonos. Essa é absurdamente dura e quebradiça. Para fazer a faca, precisamos de um aço com propriedades intermediárias a esses. Nem muito macio e nem muito duro. Então vamos fazer o seguinte processo. Produzir a martensita e posteriormente levar o aço ao forno por duas horas em 200 graus. Isso vai fazer com que parte desses carbonos que causam a tensão saiam. Formando em partes ferrita e sementita. Isso de maneira bem simplificada. Olha como o aço final ficou a combinação perfeita dos dois juntos. Quanto maior a temperatura do revenimento, menor vai ser o teor de carbono na martensita. E mais macio vai ser o aço. Agora é só alegria. Peguei uma chapa, fiz o desenho de uma lâmina e rapidamente cortei. Vou aproveitar a maciez do aço agora para deixar a lâmina quase pronta. O aço é uma liga metálica de ferro e carbono. Com teorias de carbono entre 0,008 a 2,11%. Com mais carbono que isso, teríamos o ferro fundido. Podemos ter junto elementos ligantes que garantem outras propriedades para o aço. Por exemplo, o cromo. Esse na composição consegue criar uma película de óxido protetora que impede a atmosfera de oxidar o ferro. O óxido de ferro não é capaz de formar essa película. Já que é completamente poroso e quebradiço. Característica da ferrugem. Eu soldei a lâmina em um tubo maior para levar até a forja com facilidade. Para evitar trincar, a taxa de resfriamento tem que ser mais baixa em comparação com a água. Isso significa que temos que resfriar mais devagar. E foi pensando nisso que eu peguei o óleo mineral que usa uma bomba de vaca. Não tem problema nenhum ser usado. Agora nós vamos aquecer a lâmina na forja e eu vou levar no óleo apenas o fio da faca. Assim a parte mais dura fica ali onde de fato eu preciso. É bom agitar um pouco para o resfriamento não ser tão lento assim. Lembrando que cada aço tem uma temperatura ideal de têmpera. E não é bom passar muito dela. Quando o aço se encontra na estrutura austenítica, ele não é atraído por um imã. Então pode ser um parâmetro a se utilizar. Lembrando que você não deve aquecer excessivamente o aço. Porque ele também não vai ser atraído por um imã. Dá para ver que a têmpera foi um sucesso pela passagem de uma lima sobre a lâmina. Ela não consegue arranhar a faca. Porque ela é tão dura quanto a lima que também é temperada. Agora para o revenimento, levo para o forno por duas horas e já podemos começar a fazer o fio da faca. Mas antes vamos fazer o seguinte teste. Esse aqui é o aço que eu usei para fazê-la. E eu vou tentar arranhá-la com ele. Esse aço só é capaz de retirar a camada escura de oxidação. Como podemos observar, nada aconteceu. Agora se eu fizer o contrário, bem, não posso dizer o mesmo. Dureza tem relação com a capacidade de um material arranhar outro. Portanto, podemos dizer agora que o processo de têmpera foi um sucesso. O material é perfeito para ser uma faca. O complicado agora é lixar algo tão duro. Eu tive que comprar esses merios, senão ia demorar tempo demais. Lembrando que a faca não pode, em hipótese alguma, superaquecer nessa etapa. Caso contrário, vamos perder todo o processo de têmpera. É pensando nisso que vou sempre molhando em água até finalizar todo o fio. Fui até a lixa 2000 e quando olhei para a faca, me deparo com um espelho. Agora a base é a mais fácil de todas. Eu escolhi a madeira Kumaru por ser densa e bem resistente. Lixo ela muito bem e em seguida passo verniz para dar uma cor mais intensa e preservar a textura da própria madeira. Com ela pronta, agora é só fixar corretamente a lâmina sobre a base. Para colar, eu usei resina epóxi da Red Lise. Eu sei que não é o ideal, mas funciona muito bem. Coloquei bastante para garantir firmeza eterna. E depois de um dia, a faca estava prontinha. Esse foi o fio mais fino que eu já fiz. Eu nunca vi algo cortar tanto com tanta facilidade. Eu gostei do polimento no fio e o restante não tão bem acabado. Isso deu um contraste bem legal para a faca. E ela é extremamente pesada e boa.